O cara tocando pra todas as mulheres Ela dança a noite toda na pista novinha safada Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança Ela joga, 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 bundinho e não para Ela se joga, se joga, se joga, se joga, se joga em cima da W Experiente, ela sabe o que faz E quando dança vem logo de boca Satisfazer totalmente o rapaz Eu lembrei de nós dois pilado dentro de um quarto gelado Em cima da cama retonda olhando o teto espelhado Água quente, muita espuma dentro da hidromassagem Quanta fumaça subia, rolava a sacanagem Ligou pra recepção, pediu morango e chantilly Tinha champanhe do bom e tu também já mandou vim Rulou na garagem, na sauna e também na salinha Tu pegou o telefone e pediu mais camisinha Doze horas de prazer, proporcionei pra você E do nome cocada tu nunca vai esquecer E do nome cocada tu nunca vai esquecer Cucada tocando pra todas as mulheres Ela dança a noite toda na pista novinha safada Ela dança, ela dança, ela dança Ela joga, 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 ela joga bundinha e não para Ela se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga em cima da água Experiente, ela sabe o que faz, e quando lança vem logo de boca, satisfazendo totalmente o rapaz Eu lembrei de nós dois pilado, dentro de um quarto gelado, em cima da cama retonda, olhando o teto espelhado Água quente, muita espuma dentro da hidromassagem, quanta fumaça subia, rolava a sacanagem Tu ligou pra recepção, pediu morango e chantilly, tinha champanhe do bom e tu também já mandou vim Rulou na garagem, na sauna, e também na salinha, tu pegou o telefone e pediu mais camisinha Doze horas de prazer, proporcionei pra você E do nome Cocada, tu nunca vai esquecer E do nome Cocada, tu nunca vai esquecer DJ Cocada DJ Cocada